Devo até dizer que em menos de 20 dias, de vez em quando eu vejo o noticiário e a impressão que eu tenho é que já estou com três ou quatro anos de governo, mas o que eu quero dizer é que em menos de 20 dias, hoje é o 19º, vejam que eu conto dia a dia, já pudemos apresentar ao país uma agenda positiva de reconstrução nacional. Reduzimos a estrutura da administração pública de modo a torná-la mais ágil e eficiente. Obtivemos no Congresso, depois de longa discussão, a aprovação da nova meta fiscal e estamos caminhando também ao Congresso, projeto que limita despesas, estabelecendo um teto para os gastos públicos. Aqui devo dizer aquilo que em momentos de dificuldades se diz, nós teremos sacrifícios. Agora quero registrar para não haver exploração no sentido contrário que, sem embargo, da redução ou da limitação das despesas, os percentuais referentes à saúde e à educação não serão modificados.